Oi gente, tá querendo comer uma rabanada super gostosona, mas sem fritura nenhuma? Então pronto, faz a receita que eu vou te ensinar porque você vai fazer um super sucessão. É uma receita, gente, mega saborosa, facílima de fazer. A gente usa aquele pão amanhecido que a gente tem em casa, né? E olha, gente, quando fica pronta, é um escândalo de tão boa que ela é. E do jeito que eu vou te ensinar, você pode tirar ela do forno no ponto que você quiser. Eu aqui, né, fiz ela bem sequinha por fora e macia por dentro. E você ainda pode tirar ela até bem úmida, olha, molhadinha. Gente, faz essa receita porque você vai ficar, assim, impressionado. E quem comer, então, vai amar a receita e vai até te dar um beijo de tão feliz que vai ficar. Vamos aprender? Pra fazer a rabanada é bem simples. A gente vai colocar aqui na vasilha um ovo e a gente vai bater aqui por um minutinho. Eu já bati bem e com o ovo bem batido, a rabanada fica bem gostosa. E agora aqui eu vou colocar quatro colheres de sopa rasas de açúcar refinado. Aqui pode ser cristal fino ou demerara. Quem quiser quase nada doce, coloca só duas. E se você não quiser usar açúcar, você pode usar adoçante. A quantidade que você quiser. E agora, pra ficar bem gostoso, eu vou colocar meia colherzinha de chá de essência de baunilha. Se você for colocar extrato, coloca só metade. Meia colher de chá rasa de canela em pó. Não precisa ficar preocupado porque a canela não fica muito presente, mas se você não gostar, aí você não coloca. E uma boa pitada, assim, olha, de sal. E pra deixar super gostosona, uma colher de sopa rasa de manteiga sem sal. E se a sua manteiga for com sal, você não coloca o sal da receita. Agora a gente dá só uma misturadinha, né? E eu vou bater por mais um minutinho. Imagina como vai ficar bom, né? Eu já bati bem, né? E agora aqui a gente vai colocar uma xícara de leite. E pra esse leite ficar bem saboroso, a gente bate mais um pouquinho. Vou bater mais um minutinho. Eu já bati bem e tá prontinho. E no lugar aqui da manteiga que eu coloquei, você pode usar também a margarina. Você viu essa misturinha aqui de ovo? Que espetáculo! Me conta, você já tá gostando? Porque se você tiver, já deixa um super jóia aqui pra mim. E eu queria já agradecer a todo mundo que já se inscreveu aqui no canal, que já ativou o sininho. E também todo mundo que sempre compartilha as minhas receitas. Agora, gente, pega essa receita aqui de rabanada assada, né? E manda rapidão pro máximo de pessoas que você puder, que eles vão ficar impressionados com essa receita. E pra você que ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita bem agora e já se inscreve. Agora eu vou reservar. E eu já vou untar essa assadeira aqui. Aqui você pode untar com manteiga ou com margarina. E você vai deixar assim, olha, untado e bem aparente. Prontinho, fica assim. Agora eu vou cortar os pães. Eu vou usar três pães, né? E cada pão desse eu vou cortar em cinco fatias. Cinco fatias meio grossinhas, assim, olha. Uma beleza, né? Aqui eu tô usando pão amanhecido. Pode ser pão sovado, qualquer pão que você veja que tenha maciez. Eu já cortei esse pão aqui que eu tô usando, é o pão francês. E além, né, do sovado que eu te falei, pode ser também um brioche. Agora a gente já vai molhar e colocar na assadeira. Aí a gente já coloca aqui, vira do outro lado. Ele fica assim, bem molhado. Ó, só que ele não fica pingando. Fica assim, olha, bem úmido. E aí é só colocar na assadeira. E agora eu vou fazer isso com todos. Eu já fiz todos, né? E ainda sobrou um pouquinho do caldinho. Aí você vem e coloca um pouquinho aqui em cima de cada uma. Gente, você não tem noção o que que é essa rabanada na sua vida. Já reguei todos, né? E agora eu já vou levar pra assar. Eu já coloquei a rabanada aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus. E o meu forno aqui é elétrico, ele tá ligado em cima e tá ligado embaixo. E eu também coloquei ele pra assar bem na grade mais embaixo. E no seu forno aí convencional, você coloca no máximo a 180 graus. E vai ficar ali no forno por 20 a 25 minutinhos. Ou até você ver que embaixo ele já tá dourado. E agora eu vou te mostrar pra você ver como que ele tá. Eu já tirei do forno, né? E agora a gente vai virar. E a gente tira quando esse lado tá assim, olha, bem douradinho. Olha, gente, que coisa mais linda. Você não tem noção. É a melhor rabanada que você já comeu na sua vida. Você vai ver quando você fizer. Eu já virei todos e agora é só a gente levar pro forno de novo. Agora eu já devolvi no forno, né? Pra ela terminar de dourar. E agora a gente pode deixar o tempo que a gente quiser. Eu aqui vou deixar 10 minutinhos. E você aí, se quiser assim bem molhadinha por dentro, você deixa só mais 5. E quem quiser bem assada, né? Deixa um pouquinho mais. Já assou. E olha, gente, que beleza que fica. Ainda tem maciez, tá vendo? Ó. E você pode tirar também na hora que você quiser, né? Tirar antes disso ou mais dourado. E agora é só a gente passar no açúcar e na canela. Fica super gostoso. E agora aqui nessa vasilha eu vou colocar 4 colheres de sopa rasa de açúcar. Aqui eu tô usando açúcar refinado. E vou colocar também meia colherzinha de chá de canela em pó. A gente dá uma misturadinha. E é só ir passando os pães aqui. Prontinho. Fica assim, super gostosão. E agora, gente, é só se deliciar. Tá servido com mais uma gostosura? E eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E olha, gente, lá eu tenho um plano de aulas que é tudo de bom. E ficou melhor ainda, né? Porque a partir de agora você tem esse plano que vai ficar com você pro resto da sua vida. É isso mesmo. É um plano vitalício com muitas aulas variadas. Ali dentro desse plano eu tenho brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó, tortas, panetones. Olha, gente. E muito mais aulas que você vai se deliciar quando aprender. Então, o que você tá esperando? É só você entrar pelo meu site. É isamaramanciocursosonline.com.br E ainda você pode comprar ou pelo cartão ou pelo boleto. E agora eu vou te mostrar, gente, como que ela fica. Olha só. Sequinha por fora, macia por dentro e deliciosa. E aí, sentiu que belezura de rabanada? Gente, o que eu fiquei impressionada com essa receita. Você sabe o que que é? É que ela fica mega, mas mega sequinha. E mega, mas mega saborosa. Acredita? Nossa. Gente. Ela é gostosa. Imagina uma coisa boa. Perfumada. Cheirosa. Não é muito doce. Levemente doce, assim, no ponto certo. Gente. Tá incrível. E já merece um beijão. Hum. Delícia. Enquanto isso, vai pensando. Eu vou continuar comendo essa gostosura. E o legal dessa receita aqui é que a canela, né, e a essência de baunilha não ficam fortes. Então, eu tenho certeza que você vai amar essa receita. E vai fazer dela, gente, um prato pro seu dia a dia, o ano todo. É verdade. Não usa essa rabanada agora só no fim do ano, não. Depois que você fizer, você vai ver como que ela é boa. Enquanto isso, né, eu vou continuar comendo essa gostosura. Você sentiu essa daqui? Hum. Que maravilha. Faz, gente. Porque tá muito bom. Tá bom demais. E agora, gente, o que eu mais quero saber é se você gostou dessa receita, se você vai fazer. E se você tem aí um jeito especial, né, que você faz aí na sua casa. Porque eu quero ler aqui nos comentários. E também me diz a cidade que você é. Porque, gente, agora que eu fiz essa rabanada assada, eu fiquei encantada. E pra quem quer, né, aquela rabanada frita bem gostosa, aqui no canal tem a minha receita. Olha, gente, aproveita. E você não sabe, eu também tenho uma rabanada de travessa que é um show. Então, olha, gente. Põe já na sua listinha, né, mais essa gostosura. E já faz tudo direitinho. Escolhe aqui no canal frango, carne, o que você quiser. Tem arroz, salada. Olha, gente, muita sobremesa e muito bolo pra você se deliciar. Agora, gente, não perde tempo, não. Vai pra cozinha, pega aquele pãozinho que você tem guardado e já faz essa maravilha e já se delicia. Porque já, já você tá passando um cafezinho, um chazinho e tá comendo uma gostosura feita por você. Faz aí, porque, olha, a rabanada assim, assada, é tudo de bom. E aí, olha, a rabanada assim, assada, é tudo de bom.